Se vai no barco, se tem no barco, não tem no barco, não tem no barco, não tem no barco. Mas, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se tudo que eu não estiver aqui, faz o que está. Eu tenho que, se eu dei estudi a fazer o seu jeito. Eu tenho que, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito. Eu tenho que, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito. Eu tenho que, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito. Eu tenho que, se eu dei estudi a fazer o seu jeito, se eu dei estudi a fazer o seu jeito. Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.